rapazinha desse vídeo a gente tá aqui no nosso Fortuny Rapid pra gente dar o máximo de passade que as estratégias pra vocês, me lembrando que é um jogo pra mais de 18 anos se você for jogar jogo é responsabilidade, é um jogo onde você pode ganhar ou perder, então toma cuidado, não vai colocar o dedo das suas responsabilidades aqui, tá? quer ganhar aquela banquinha? Entra agora no meu grupo do Whatsapp ou telegram que tá aqui no comentário fixado do vídeo lá tem banca, tem link que tem os melhores horários pra você poder jogar e também tem a casa que eu tô jogando aí pra vocês, tá rapaziada? que tá muito brava, inclusive que conta nova nessa casa tá fazendo a boa, vai começar a jogar com 3 reais, então aproveita aí, tá certo? tá junto com o Whatsapp e o Telegram no fixados e vamos lá, eu tô jogando horáriozinho das 11 horas e 20 minutos, recomendo bastante jogar em horários bons pra você ter resultados positivos, lá no meu grupo do Whatsapp ou do Telegram tem todos os melhores horários pra você poder jogar, tá? é só entrar e aproveitar, caso você tenha interesse e de graça, tá? Então aproveitem aí, tá? bom, vamos fazer nossa estratégiazinha padrão, apareceu 3 ou mais ovinhos dourados desse aqui na tela, a gente sobe a bet e coloca 30 giros se por um acaso você estiver jogando com uma banca menor e sua banca não dê pra subir a bet, você mantém a bet e só coloca 30 giros automáticos, tá certo? vou jogar com 2,50 aqui, eu tô com 1.119 vamos girar manualmente aqui, ó, com o turbinho ativado e vamos buscar esses ovinhos dourados aqui na brincadeira, tá rapaziada? e aí, ó, lucrou, cara, mete o pé, não adianta você ficar sempre insistindo em querer ganhar mais, mais, mais lucrou, vaza, depois você volta, depois de um dia ou depois de algumas horas ou então você troca de casa pra jogar, nunca fica servindo a mesma também, tá certo? vamos lá, ó, já ameaçou aquele bonozinho, não vai soltar, né? pela velocidade que ele ameaçou aqui, já é de se imaginar opa, apareceu logo 4 aqui, ó, já vamos colocar uma betzinha de 20 tá, rapaziada? vamos colocar aqui, ó, 30 giros na máxima e vamos ver se o bichão representa pra gente aqui já ameaçou, eita! aí, o estrategiazinho já logo de cara já fez efeito, já jogou aquele bonozinho bolado pra gente, tá, rapaziada? coisa linda, cara, coisa linda coisa maravilhosa, já chegou mandando muito bem aqui, ó, 260 já pra conta no primeiro giro coisa linda, coisa maravilhosa dá pra fazer mais, ó, rapaziada, aqui olha, passou milão ali, já pensou se vem, rapaziada? já pensou se ele me manda milão ali pra conta, filhão? não tem condições, ia ser uma lapada gigante tá, rapaziada? mas vamos lá, vamos ver se esse bonozinho representa pra gente mais um pouquinho ou se ele vai parar nesse 260 aí se parar no 260 é flop, né, meu parceiro? ó lá, ó, vamos ver vamos ver, olha só opa, conectou 300 já vai pra quanto? 400, beleza não tá sendo aquele melhor bônus, mas 400 já ajuda bastante aqui, opa, mais uma conectadazinha no final, boa 470 pra conta, é, não foi o melhor bônus, mas tá bom, né 470 conta aí, já foi pra 1500 de banca, top, tá, rapaziada? então a gente abaixa a nossa bet vamos girar manualmente aqui, tá, rapaziada? e vamos ver se ele entrega mais alguma coisinha pra gente ó, aqui apareceu mais de 3 só que teve conexão aqui na tela se tiver conexão aqui na tela não adianta subir a bet não vai funcionar, tá, rapaziada? só sobe aí quando não tiver conexão nenhuma tá, beleza? vamos lá, ó, vai girando vai rodando apareceu 2, beleza tem que ser 3 ou mais, rapaziada tem que ser 3 ou mais aqui opa, boa 130 pra conta já pegou logo a conexãozinha aleatória já foi pra 1600 de banca coisa linda, é de jeito que eu gosto, tá, rapaziada? eu gosto de coisa assim nesse nível, tá, rapaziada? de conexão boa assim, ó apareceu 2 beleza, bora que bora dale que dale vamos lá vai girando, vai rodando boa, boa, boa apareceu 2 de novo beleza vamos ver se o bichão representa aqui, rapaziada eu espero que sim, viu? eu espero que ele entregue mais ó, apareceu 2 eu espero que ele entregue mais alguma coisinha ó, apareceu 3 espero que ele entregue mais alguma coisinha que é essa betezinha de 20, viu, rapaziada? uma lapadazinha de leves aí mais uma vez eu não vou reclamar não, tá? olha só 30 girosinhos betezinha de 20 opa vamos lá pra fechar 2kzão aí, rabbit bora, joga mais um bônusinho né? ou uma conexãozinha aleatória daquela braba pra gente, né? o bônus que veio aí não foi tão bom não então tu poderia mandar outro de volta, né? mas vamos lá vamos ver o que ele o que ele faz de interessante aqui pra gente né, rapaziada? ó, vai girando vai rodando boa, boa, boa bora aqui bora dale que dale olha só opa 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 mais um bônusinho pra gente, rapaziada olha a estratégiazinha, né gente? essa estratégia é muito boa, cara estratégia boa horário tá bom e a casa também então, filho é pacote completo de resultados positivos aqui, viu, rapaziada? mas vamos ver se ele representa aqui vamos ver se ele entrega mais alguma coisinha ó, conectou boa, boa, boa já mandou 250 tá, rapaziada? vamos lá vamos ver se o bichão representa aqui pra gente bora que bora dale que dale eu espero que sim, viu, rapaziada? olha só conectou mais uma vez boa, boa, boa deu 390 pra conta maravilha, maravilha, maravilha maravilha vamos ver se ele representa aqui eu espero que ele entregue mais alguma coisinha aqui pra gente tá, rapaziada? vamos lá bora que bora dale que dale é aqui ele deu uma flopadazinha, né? 390 vamos pra 1500 de banca aqui ok, acontece baixo aberto de novo 250 e vamos continuar boa mandou 30 logo de cara tá, rapaziada? já foi pra 1530 bora que bora dale que dale vamos ver se ele representa mais aqui, rapaziada eu espero que sim, viu espero que ele dê mais uma lapadazinha aqui pra gente pra gente poder pegar um resultadozinho legal aqui na brincadeira, tá? olha só vai girando opa, apareceu 3 aqui, ó betezinha de 20 tá, rapaziada? vamos colocar aqui 30 giruzinhos na máxima e vamos ver se o bichão representa pra gente aqui, tá? eu espero que ele represente, tá, gente? espero que ele dê aquela lapadazinha braba aqui pra gente poder pegar um forroso interessante, viu? pra fechar pelo menos os dois casão de banca, rabbitzira vamos representar aí pô, um bônus bom eu preciso aqui, cara só isso um bônus bom ou uma conexãozinha alta aí opa, opa mais um só é falar em bônus, rapaziada que ele manda 3 bônus já no jogo, tá? ele já mandou pra gente coisa linda, cara é desse jeitinho aqui que eu gosto, tá, rapaziada? coisa linda coisa maravilhosa vamos ver se ele representa aqui cara, esse bônus poderia ser o melhor da tua vida, cara na moralzinha poderia tu poderia muito mandar o melhor bônus da sua vida aqui agora, tá? olha só vamos ver, vai girando, vai rodando bora, bora, bora bora aqui, bora dali que dali vamos ver se ele representa aqui mas não tá com muita cara não, rapaziada ele quer representar não tá com muita cara não, ó último girozinho aqui, ou dá certo ou dá tudo errado aqui agora olha só é 300 de novo não deu muito certo não, né, rapaziada? poderia ter dado muito mais certo aqui poderia, né? mas ok, acontece vou fechar aqui, você para, né, meu parceiro? já foi pra 1.600 ele começou com 1.100 estamos aí com é 500 de lucro, tá? cara pelo que a gente já arriscou aqui tá pouco lucro, tá, rapaziada? mas é lucro, né, rapaziadinha? como eu sempre falo pra você a gente tem que aprender a se contentar com os nossos lucros ih, apareceu 3 e eu pulei se pular não adianta subir a beta não a gente tem que aprender a se contentar com os nossos lucros eu vou arriscar mais um pouquinho pra ver se eu consigo chegar aí nesse nesse opa, não é possível jogou cara, 4 bônus no jogo se juntar os 4 não dá 1 que preste, tá, rapaziada? rapaz 4 bônus e só só mandar aquele primeiro que mandou 400 e pouco depois 300 não foi, né aquela melhor coisa mas, ó jogou com 2,50 de beta aqui agora se ele vier bem aqui é no máximo no máximo 100 reais 100, 100 e pouco dá 150 no máximo assim mas pelo embalo que vai aqui não conectou nada de agora meu parceiro eu não sei se ele vai conectar não viu olha só olha lá quando é que passou direto bora que bora opa passou direto de novo que isso, cara que isso, cara olha é é falei o que pra vocês queria flopar 17,50, cara 1.600 de banca vamos ver, cara vamos buscar desses dois casão aí rapaziada eu espero que a gente chegue viu, ó vai girando vai rodando boa passou direto beleza bora que bora dale que dale vamos ver se o bichão representa boa conectou 30 maravilha 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 vamos lá rapaziada vamos ver se o bichão representa aqui pra gente eu espero que sim apareceu mais de 3 cara eu vou colocar a cabeça de 25, tá eu vou pôr a riscada braba aqui agora tá, rapaziada papai mais um bônus, cara ó uma conexão aleatória na realidade que me entrega 500 conta aí pra me poder ficar feliz pra chegar nesses dois casão aí, vamos bora rebdezer hoje você tá você tá como segurando demais, cara resultado ai, chato já tá opa ele botou pra calar minha boca aqui agora ficou assim tome calado calado 737,50 cara dois casão de banca e aqui eu parei tá, rapaziada aqui não tem necessidade de continuar mais quase um casão de lucro a gente chegou aí com a nossa banquinha que lapada foi essa agora no final rapaziada tava faltando uma conexão assim, cara tava faltando um negócio desse nível aqui via muito bônus só que os bônus acabou que entregou só devolveu né, o que ele já tinha pego ali do jogo então assim tava faltando uma conexãozinha braba assim e veio encaixou foi top e é isso tá, rapaziada vou parar por aqui como eu falo pra vocês não tem necessidade de ficar sempre insistindo em querer ganhar mais e mais a ideia do jogar e lucrar e vazar e é isso deixa eu gostar daquele abraço valeu valeu